Bom, vamos saber os salários, deixa eu ver aqui, de quem aí? Maju. Maju, Xerazade. Ixi, tem todo o elenco inteiro, Sônia Abrão. Tem todo o mundo, tem todo o elenco inteiro aí. Celso Freitas, Carlos Nascimento. Uau, nossa. Vai lá, manda bala. Gente, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha aqui, logo vai querer apresentar. Fala boa noite, vamos ver, teste. Boa noite. Ele vai fazer teste pro RedeTV News. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Felipe, 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 juízo, diga. Ô, Sônia Abrão, coloquei lá no meu Instagram, no arroba Thiago Rocha, BR, Thiago com TH, um ator muito famoso, tá sem emprego na televisão, decidiu virar agora balconista de loja. Tá lá todos os detalhes, é um ator que todo mundo gosta, todo mundo admira, mas talvez a Maré não esteja tão bacana pra ele. Mas não é desmerecimento nenhum ser balconista. Não, claro que não. Nenhum, mas é o que ele gostaria. Trabalho indignifica o ser humano. Ele vai continuar trabalhando na televisão. Claro que não é? Eles querem. Mas por falar, e depois que ele souber dessa história, ele vai falar, em vez de ator, eu devia ter sido jornalista. Você é apresentador de telejornal, né? Tá sabendo? Décimo lugar, Joãozinho, dos apresentadores de telejornal mais bem pagos, 90 mil reais. 90 mil. É um bom salário. Décimo lugar? Décimo lugar. Quer dizer, imagina o primeiro, então. Pra apresentar um telejornal, 90 mil. A gente não sabe o valor ainda. Não, mas esse décimo lugar já tá em 90 mil reais, você imagina o primeiro. Décimo lugar. Décimo lugar, fala boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Maju, quantos dias só lembram? Maju. Uau, Maju, ó. Me chama no Instagram. Ah, ela vai te chamar, depois que ela te chamar no girete. É, é, é. Vai te chamar. E ela nem ganhava 90 mil, né? Pra passear, tomar alguma coisa. Tá isso aí. Ah, aí, 120 mil reais é uma outra apresentadora. Nono lugar. Seria nono lugar. Isso, ok. Nono lugar, ela fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pelas bandas de Osasco. De Osasco? Osasco. Xerazade. Boa. Quanto é o Xerazade? 120 mil reais. Uau. Pra apresentar o SBT Brasil. 120 mil reais. Pra falar boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para falar boa noite também, mas pelas bandas... Oitavo lugar. Oitavo lugar. Pelas bandas da Barra Funda. Record. Record. É da Record essa. Ela fala boa noite. Boa noite. Adriana Araújo. Adriana. Quanto? 160 mil reais. Olha, 160 mil. Ganha mais que a Xerazade. Ganha mais que a Xerazade. Acho pouco pra Adriana. Ela é muito boa. E olha que a CNN queria levá-la. Ela é muito boa. Então imagina por quanto. Seria por uns 300. 160 mil. Tudo bem, é um bom salário, mas é pouco porque ela é muito boa. Pois é. Agora com 180 mil, o sétimo lugar, diz bom dia. Bom dia. Bom dia. Mulher ou homem? Mulher. Mulher. Ana Paula Araújo. Ela é muito boa. Ela é presente o bom dia Brasil. Ela é ótima. Eu acho ela melhor que a Renata Vasconcelos, ainda que já é boa, mas eu deixaria sempre ela no Jornal Nacional. Ah, olha, pra mim merecia 181 mil também, porque ela é muito boa. Você ia botar 1 mil. Ele ia dar um cascalho pra Ana. Ô, Sônia, mas olha, o sexto lugar é 200 mil reais. 200? 200 mil. Diz bom dia também, Chico Pinheiro. Chico Pinheiro? Chico Pinheiro. Você apresenta o bom dia Brasil, Chico Pinheiro, 200. Agora, quem diz boa noite, acho que ganha mais, no caso, deste apresentador do SBT Brasil. Carlos Nascimento. 250 mil reais. Vale a pena. Vale. Vale, eu acho que ele vale. Todos sempre valem mais, né? Uns 30 mil a mais, uns 280. Olha, isso já liberou. Atenção, emissoras de TV, vocês vão dizer gestor de RH, tá fazendo emissoras. Cuidado financeiro da emissora. Aqui, ó, Felipe Campos. Agora que vem a história, Sônia Abrão, porque o quarto... Em que lugar nós estamos? Quarto agora, tá. O quarto tá empatado que o terceiro. Ah, é? O quarto tá empatado que o terceiro. Então não é quarto. É, é terceiro, né? É, é terceiro. É, terceiro lugar. Tem um que diz boa noite e outra que diz boa noite, mas uma é de uma emissora e outra é de outra. Tá, mas ganham a mesma coisa, então. O homem, na Record, ganha 300 mil reais e a mulher, na Globo, ganha 300 mil reais. O final tem que fazer com o Celos. E Celso Freitas, na Record. Ah, não, mas ele merecia mais, gente. Todo mundo merece mais. Todo mundo merece mais. 300 mil reais. Sobe naquela escada ali. É. Hein? Ó. Mas a gente tá falando do Celso Freitas. Vai lá. Mas a gente tá falando do Celso Freitas. Ah, entendi. O diretor vai estar em reunião o dia inteiro, quando tu for bater na porta. Olha esse, quanto ganha, Sônia Abrão? Quem? Olha. Nossa, nossa. Meu Deus. E o outro, primeiro lugar. Caramba. O que você acha? Meu Deus, vou apresentar o RTV News. Também quero. É muito. Sônia, é um teste para telejornal a partir deste momento. Vamos lá. O telejornal da Sônia está começando agora às 4h09. Ok. Boa noite. Já não vou passar. Já não vou passar. Olha aqui. O novo domingo show de Sabrina Sato estreia anunciada para 8 de março. Será... O que? É apresentador que não enxerga. Será paginado por vários quadros e formatos. 8 ou 80 pretende mostrar que talento não tem idade e por aí vai fora. Não passei no teste. Olha, Sônia Abrão. Não me daria essa cadeira. Por meio milhão de reais para apresentar um telejornal. Você imagina, todo mês. Meio milhão. Trinta dias, meio milhão. Meio milhão. Trinta dias, meio milhão. E no final do ano... Merecidíssimamente. Trinta dias, seis milhões. José Luiz da Fena. 500 mil reais. Meio milhão de reais o da Fena. Meio milhão. É o segundo lugar dos jornalistas. Sim. Uau. E ele sai do padrão dos outros, porque ele é eminentemente policial. Ele sai também do estúdio, vai mostrar a chuva fora. Ele sai de guarda-chuva, pega a loja. Meio milhão de reais. Isso é só de salário, né? De salário. Fora o que eles têm... Peixando aze e tal. Entende? E aí vai trabalhar na rádio do rádio? O da Tena só, né? Vai trabalhar na rádio do rádio. Porque esses aqui não ganham participação de merchanada. Eles não ganham. Não, mas o da Tena no Brasil... O único que ganha aqui é o da Tena. O da Tena ganha. O da Tena tem. Tem participação. Então, com certeza, isso aqui deve chegar na casa de um milhão. Não, não exagera. Um milhão não chega. Mais que chega, os 700, 800, chega. É, eu também acho. Primeiro lugar, acho que todo mundo já adivinhou. Não imagina quanto, mas deve adivinhar quem é o primeiro, né? Primeiro lugar, William Bonner. Aí é. Ah, gente, mas olha. Meu Deus. Eu falo que, entendeu? Ele tá muito triste com os memes que estão circulando por aí, da Fátima Bernardes. 800 mil reais. E se falava que o salário dele seria 300 e não é. 800 mil reais. Eu venho de gravata, segundo. Você veio? Não, precisa fazer a mechinha branca, senão também não adianta. É, eu venho, venho, olha, já tá decidido, eu venho de gravata. Mas assim, eu acho que o salário dele é esse, porque todos a gente falou de apresentadores. Mas a gente não pode esquecer que ele também é o editor chefe do jornal. Também. Então, eu acho que aí é acumulado. Pra não trabalhar, né? Ah, é, bem capaz, né? Ah, Felipe. Mas o que é o jornal de morte? Você já viu a quantidade de gente que tem atrás ali naquela arrecadação? E você já imaginou como dar tudo aquilo, a responsabilidade? Felipe, Felipe, Felipe. Tudo bem que o diretor é o Alicama, mas ele é editor chefe. Felipe, 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 Felipe. Eu acho que são dois salários aí, num só. Ludmila e Bruna querem engravidar. Tá bom, não tá? Tá, ótimo, é que elas consigam. O quê? Tem certeza? Não, gente, eu tava falando, eu tava tentando... Primeiro lugar não é mais William Bob. Não. Não é? Não é. Quem é? Primeiro lugar, Elia Zabrão de... O quê? Eu não vou falar, se você tiver coragem, você fala. Três milhões de reais, nossa, tá perdendo. Chupa, Boni! Acabou. E meu irmão ainda é mais bonito, viu, gente? É muito mais bonito.